Salve, família, começando mais um vídeo no canal. E aí, galera, aí, ó. Cadê? Tem a Raminho de Diego? Rapaziada daquele nice aqui na escola. Tá ligado, hein, mano? Daquele nice aqui na escola. É, amor. Isso aqui é nice. Esquece, esquece. Fica comigo. Não, vou falar com o outro. Segue o nome no Instagram aí, família. No Instagram. Ponto Diego. Diego. Instagram. Segue o nome no Instagram. Ponto 77, hein. Segue o Instagram na descrição, beleza, família? Instagram dele é comédia. É comédia. É comédia. Viu, comédia? Mas segue mesmo, só comédia. Comédia, comédia. Comédia, comédia. Mas segue no Instagram, Raminhos do Grau. Olha lá, gostou de ofensos, ó. Porque tem o pai aqui, ó. Ah, vai. Vai, joga de ladinho. Vai, faz o coraçãozinho. Te cimbala. Puts. Joga de ladinho. Te cimbala. Puts. Faz o coraçãozinho. Joga, joga de ladinho. Vai, faz o coraçãozinho. Joga de ladinho. Vai, faz o coraçãozinho. Te cimbala. Joga de ladinho. Te cimbala. Vai, faz o coraçãozinho. Joga, joga de ladinho. Vai, faz o coraçãozinho. Te cimbala. Puts. Joga de ladinho. Te cimbala. Puts. Joga de ladinho. Vai, faz o coraçãozinho. Joga de ladinho. Vai, faz o coraçãozinho. Joga de ladinho. Te cimbala. Joga de ladinho. Joga, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Desenrola, joga de ladinho, desenrola Joga, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Desenrola, joga de ladinho, desenrola Vai, faz o coraçãozinho Desenrola, joga de ladinho Joga, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Joga, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Cachaça a gente toma Chica não se leva Vai cair pra uma cara Gustavo Remis, oficial Falei que eu ia descer, mas eu menti, não perdi Eu fiz de tudo, mas não consegui Te tirando a cabeça Mas não é e eu não posso vencer Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas é que o coração não precisa de me dizer Por outra pessoa No seu lugar, no meu bem, eu já não posso suportar Porque morro de saudade de você De você Paro pra pensar, eu lembro de você Eu não quero lamentar, mas não continuar sofrendo Por um mar, um mar de mar Eu não quis assim se fosse sozinho da buchinha da buchinha Pra te tirar daquele vento De dentro de mim Gustavo Remis, oficial Gustavo Remis, oficial Eu não quis assim se fosse sozinho da buchinha da buchinha da buchinha da buchinha da buchinha Eu tava cheio da buchinha 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 da Gustavo Renis Oficial 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 Já vai, já vai comigo, eu solto o pipidão de bola Segura a festa, esporro das golas Já vai, já vai comigo, eu solto o pipidão de bola Lá de uma joga, dança em tornozão Eu vou embora, a gente já não vai quebrar não Lá de uma joga, dança em tornozão E aí, o André Fofão, ó Ramiro, salve cachorro E vai pra mim, esqueça tudo Tá online, tá morrendo já, mas tô online, chama, chama Chama, chama, deixa o like aí no vídeo, hein Ó, que é nóis Palma ou bem, salma ou bem Aí, na boa, trir, trir Aí, ó, chavei agora, palhaço, palhaço Se liga, ó, ô brabo Esse aqui ninguém tem não, né Ninguém tem esse aqui não, é Chama, esse é família, é nóis, tamo junto, hein Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei, sei que te amo mais Nas noites sozinha eu não vou me caixando Baby eu te amo de paz Eu só sei que te amo, te amo É o LB no toque do som Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara É o LB no toque do som Nas noites sozinha eu não vou me caixando Baby eu te amo demais Eu só sei que eu te amo, te amo Eu só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha eu não vou me caixando Baby eu te amo demais Eu só sei que eu te amo, te amo É o LB no toque do som No toque do som No toque do som E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, viver assim Eu quero festa E voar Vou voar como um pássaro Mas você é um Ah, é verdade, eu vou voar como um foguete então O mau corpo é ser oxigenado com o mundo Agora é tarde, amor não tem quem me segure, não Eu só quero é viver fazendo festa Liberdade, muita dança é o que interessa Eu tudo amei e minha vida vou viver No Rio, no Rio, no Rio me perdi Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, eu quero samba E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara E aí, Didi de Itapê, nossa mais uma cara Eu quero lamentar quando o mundo continua assim